7 e meia da noite Meu amor, eu tomei as joias mágicas da Guardiã Nossa vitória está quase completa Tenho quase todos os miráculos, inclusive o da evolução que me dá o poder de viajar no tempo Luru Fluff, metamorfose dupla Ferroalho Bani Black, Fluff, combinar Resconder garras Vocês nunca vão pegar o miráculos? Isso, tem a maneira de consertar a joia mágica pra Emily nunca ficar doente usando ela Só tem que dar o pendrive pra si mesmo Emily Faça a escolha certa, não é tarde demais Está na hora de reescrever a história Assista esse episódio duas vezes seguidas